Nós somos a Chefs For You. Estamos baseados no Itaim Bibi e atendemos a grande São Paulo e São Paulo. Entregamos uma alimentação ultracongelada saudável, com praticidade, sabor, qualidade e com produtos individuais para que evite o desperdício de alimentos. Aqui na Chefs nós utilizamos matérias-primas de primeira qualidade, prezamos pelo preparo de ingredientes naturais sem adição de conservantes. E utilizamos a técnica de ultracongelamento para manter mais cor, textura, sabor e qualidade e nutrientes nos nossos produtos finais. Nós lançamos novos produtos e inovamos o nosso cardápio a cada dois meses, buscando novas matérias-primas, novos preparos e novos produtos que agradem nossos clientes. Todos os nossos processos produtivos são criteriosamente controlados por mim e pela nossa nutricionista, precisando manter a qualidade e o padrão de todos os nossos produtos finais. Para saber mais, acesse o nosso site chefs4u.com.br. Nós entregamos em São Paulo e toda a grande São Paulo, das 9h às 23h e nós fazemos parcerias também com comércios e empresas.